Olá, você está no canal certo. Eu quero mandar uma mensagem para a empresa Camargo Corrêa, uma ótima empresa. Trabalhamos muitos anos para essa empresa, muito mesmo. Trabalhava primeiramente com o Fábio, quem está ouvindo sabe quem é, da Mastricht. Depois foi criada a Via Rápido e por último, eu acho que foi a Via Rápido mesmo. Nós trabalhamos por volta de 20 anos para Camargo Corrêa. Fomos dispensados assim, a partir da manhã não precisa vir mais. Aí acabamos conseguindo mais 15 dias que não é o suficiente, né? Para a gente se programar no meio de uma crise dessa e dispensar todo mundo assim, de tranquilidade. Então, eu estou fazendo um apelo aqui, devolvam o nosso serviço. Nós fazíamos uma lante-americana todos os dias, nunca falhamos, nunca houve nenhum tipo de reclamação. Aliás, nós sempre tivemos muitos elogios por parte da empresa. E tudo que se pedia, até fora do que nós fazíamos, nós dávamos um jeito de fazer. Nós fazíamos a partir de mudança, com caminhões de qualquer tipo e tamanho. Nós cansamos de fazer mudanças na Faria Lima, em conjunto com o Renato, com o Volato e para a Camargo Corrêa. Além disso, tínhamos contratos, atendíamos com motociclistas e atendíamos também com serviços de pequenas cargas. Além de serviços aéreos e rodoviários, carga cheia e inflacionais. No momento, estamos com o mínimo do mínimo de trabalho. Então, gostaríamos de pedir novamente o nosso trabalho de volta. Com certeza, a Camargo Corrêa tem o nosso contato. E o Alexandre tem, com certeza, absoluto. O Alexandre é nosso amigo da expedição e que fica na Torre Nova agora. A última vez que falamos com ele, parece que era para as torres novas que ele ia passar, através de uma pequena sala. Ou ele deve estar na Faria Lima 663, ou no prédio do Bocop. Mas o acesso mais fácil entre nós e Camargo Corrêa é o próprio Alexandre. Então, ficamos aí no aguardo de uma possível ligação que será muito bem recebida. Olha, eu quero frisar que nós podíamos tentar reverter isso, entrar numa justiça, mas não. Nós, quando o cliente não quer mais trabalhar conosco, nós simplesmente aceitamos, vamos embora. Para que um dia, se ele quiser retornar, ele vai pensar, pô, eles não fizeram nada, quando eu quis desistir, eu desisti, não teve nenhum apelo, nenhuma, nenhuma, nós não fizemos nenhum, nem ameaçamos entrar na justiça, para tentar fazer qualquer coisa, né? Hoje em dia, as pessoas mentem muito, né? Então, nós não. Nós focamos em trabalhar direito para o cliente, desde que o cliente esteja satisfeito e possa pagar, nós estamos aí. E, quando o cliente também quer se desligar, nós facilitamos de todas as formas para o cliente poder se desligar. Não de forma complicada, como, por exemplo, a gente entra assim num canal de qualquer coisa aí, depois para se desligar, é uma dificuldade, uma burocracia terrível. E a gente lembra sempre que nunca mais vamos ligar para aqueles que tentaram dificultar nossa vida, né? Então, nós fazemos o papel contrário aqui. Quando o cliente se desliga, desliga, tudo bem. E, quando quiser voltar, a porta está sempre aberta. Então, eu peço de volta o nosso trabalho. É isso. Um abraço a todos aí. Você está no Canal Certo.